E a Polícia Federal também deflagrou outra operação nesta terça-feira. Esta foi para combater o tráfico de drogas. A comercialização de entorpecentes acontecia em um aplicativo de conversas instantâneas. A operação ocorreu em cinco estados. Uma pessoa foi presa aqui em Aracaju. Todos os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Federal, traficantes e usuários trocavam mensagens para a compra e venda de entorpecentes, como maconha, MDMA e LSD. Esses materiais foram apreendidos, além de computador, celular, tablet e balança, durante a operação. Foram cumpridos mandados judiciais aqui na capital sergipana, onde uma pessoa foi presa, além de Florianópolis, Curitiba, Divinópolis, em Minas Gerais e em cinco municípios do estado de São Paulo. Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Federal não revelou as identidades dos presos. Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal começou a investigação em abril do ano passado e descobriu a existência de um grupo em um aplicativo de troca de mensagens instantâneas. Neste grupo, havia uma lista virtual do tráfico de drogas.